Fala aí galera, tudo bem? Beleza? Eu sou o Bielzinho Fu Se você não sabe Eu tenho um perfil no Twitter Chamado Bielzinho Fu Segue lá pra ajudar a gente E eu tô aqui pra agradecer E comemorar a marca de 300 inscritos do meu amigo Alexandre do canal Serol do Percy, parabéns Alexandre, seus vídeos são Muito bons, continua sim fazendo vídeo É muito bom ter um Participante, um canal Focado em Moku, Shiroko e Nanatsu E você aí Você é uma pessoa muito boa Que sempre tá nos alegrando Eu sei que você é uma pessoa Que gosta muito do Telecom Anime de um filme, então continua postando Falar sobre todos os animes dele Continua aí, que você vai crescer Ainda mais, até o anime estrear Eu sei que você vai ter pegado 500 inscritos Então é isso aí galera Se inscrevam aqui no canal do Serol do Percy E me sigam no Twitter Bielzinho Fu Até mais Tchau 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 Tchau